Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G42. A dica é sobre como você remover a conta Google do seu smartphone. De repente você vai vender o seu celular, está passando para outra pessoa ou simplesmente não vai mais usar essa conta Google, não quer ter essa conta vinculada aos aplicativos e as rotinas no seu celular. Então é simples, você pode remover essa conta Google, deixar somente a que você mais usa, somente a que você quer ter realmente nesse celular. É fácil você remover e você vai fazer assim, clica para cima, vai acessar as configurações do celular, porque esse item da engrenagem ele dá acesso às configurações totais, todas as configurações do Android. Então clica em configurar. Aqui vai aparecer muitas outras opções disponíveis. Você vai vir descendo, dentre as opções que aparecem, que são várias, você vai vir descendo e você tem aqui uma opção chamada senhas e contas. Quando você clica em senhas e contas, ele vai mostrar quais são as contas disponíveis. Então tem as senhas e contas, está ali Google, está aqui Google, conta de proprietário, entre outras opções. Está mostrando a minha conta aqui para vocês estarem borrados, borrada essa opção pelo editor, mas aqui está a minha conta. E eu vou aqui, se eu clicar em adicionar conta, eu coloco mais contas no dispositivo ou eu clico em cima da conta existente. Vou clicar em cima. Apareceu agora outras opções. Está ali Google, está aqui o nome da conta, está aqui que é uma conta do Google. A parte de sincronização já surgiu um botão chamado remover conta que eu posso clicar. Antes de seguir aqui, verifica se você está inscrito nesse canal. De repente você pesquisou lá em cima o vídeo, esse vídeo veio aí para vocês, você está assistindo, mas nem se inscreveu. E a sua inscrição ajuda muito o canal a continuar crescendo. Me ajuda com que eu venha todos os dias aqui trazer um tutorial feito para ajudar você, conto com a sua inscrição. Então beleza, aqui é só você seguir, remover conta, é um botãozinho que tem aqui. Vou remover conta. Ele diz, a remoção dessa conta excluirá todas as suas mensagens, contatos e outros dados do telefone. É isso que eu quero então, remover conta. E agora sim, já removi e eu tenho que fazer todo um procedimento para adicionar novas contas, clicando em adicionar conta. Ou se eu tenho mais contas para remover, como elas vão aparecer listadas aqui, é só repetir o mesmo procedimento para as outras também. Essa era a dica do vídeo de hoje, se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos e até o meu próximo vídeo.